Olá amigos, aqui é aquele cara muito bem acompanhado pelo meu amigo Du, um clima festivo, um climinha de Natal aqui na... É completa declínio mental da população adulta mundial, né cara? A gente já fez, como você estava relembrando antes em off, a gente já fez gravando Fortnite, já fez fazendo toda sorte de coisa e agora a gente está aqui num parque infantil, numa localidade não revelada. A gente alugou um parque, né? A produção pegou pra gente aqui. Acho que, sabe o que é que ele conversa com um tema maior desse ano? Porque, como Alan Moore já apontava a infantilização dos adultos, a busca por soluções fáceis, a idolatria com super-heróis, resume bem em 2021 isso, acho que a gente está evocando esse ar aqui na premiação desse ano, que é a volta do Aquele Cara Awards. Exato, é a clássica, clássica premiação da internet brasileira, o Aquele Awards. Então, sempre com muita responsabilidade, apesar do cenário festivo, muita seriedade. Muita. Foi pensado o quê? Papo de 10 minutos antes da gravação, então, certamente... A gente perdeu mais tempo arrumando a câmera do que bolando os critérios. Tempo suficiente, tempo suficiente pra amadurecer cada escolha, cada palavra que vai ser dita em breve, então, por favor, cara, você lê início aí pras festividades. Então, na primeira categoria, como tradicionalmente a gente faz, o melhor jogo, vamos começar... O canal de games tem que dar o peso adequado. Dá ilusão, pelo menos, de que jogos são a coisa mais importante, a gente põe na frente e depois sai totalmente do tema. Beleza. Eu te privei da sua corinha, a minha também estamos usando... É, eu tô na memória. Que bom, que bom. Você lembra o que você botou de melhor jogo? Lembro, lembro. Que bom, pode fazer as ondas. Então, beleza. O meu jogo do ano, essa resposta é séria. Série, pensada. Pensada. Antes de falar o meu prêmio, vou começar só com uma menção honrosa, que é um jogo pequeno, que eu sou um grande advogado desse jogo, já vendi ele várias vezes pra você. Saiu no Game Pass, chamado Rift Breaker. Ah, eu ouvi falar bem dele. Que é uma mistura de base building com action RPG, estilo tipo um diablo da vida, assim. E com um pouquinho de... Um pouquinho assim de falcatrua, com um pouquinho assim de vadiagem. Exatamente. Pega o código 36 com o artigo 47, combina. E ele tem um pouquinho de coleta de recursos também, assim. Eu não diria que é survival, porque você não tem que fazer gestão de fome, essas paradas assim, mas é um jogo muito maneiro, que todos esses sistemas, um retroalimenta no outro, então é bem interessante. Eu acho que, talvez, no longo prazo, ele comece com um pouco repetitivo, mas você tá consistentemente expandindo sua base, e aí uma coisa precisa da outra, você precisa de mais energia, você precisa de mais coleta de recursos, então você tá sempre fazendo alguma coisa, acha um jogo muito bom. Mas o meu jogo do ano não tem como não ser esse. Eu acho que eu sei... Você, por acaso, falou nas redes sociais qual é? Falei. E você vai manter na seriedade, né? Vou manter, vou manter. Eu vou te cortar, então, porque eu fui pra esse lado, mas não exatamente esse em particular, mas eu vou preparar a bola pra você, porque o meu foi Halo 2, que a gente jogou em co-op. Maravilha. E foi maneiro, foi um dos pontos altos do ano, foi irado, porque eu nunca tinha zerado. Jogo clássico, né, cara? Um Halo... Ele é a Bang, assim, tipo, no auge da loucura, cara, porque, especialmente comparando com o Halo 1, o Halo 2 é uma evolução muito grande, cara. Ele pega muito nas set pieces e tal, e o jogo é enorme, cara. Eu fiquei surpreso quando eu tava jogando com você, tipo, não acabava, tinha missão, 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 transmissão. E sempre com trilha sonora foda e tal, e foi errado que a gente conseguiu... Chega a ser fora da realidade a trilha sonora. Chega a ser ofensiva, às vezes, cara. Tem hora que tá explodindo a trilha sonora e tá fazendo nada na tela. Esse é um dos que eu fico feliz, que a gente trouxe pro canal inteiro, e ficou a campanhazinha toda... as set pieces de ação e tal. Eu me senti muito vendo um filme bom dos anos 90. Claro. É, não, total. E, inclusive, por isso que eu falei que ia preparar a bola, já sabendo qual ia ser o seu, um trunfo do seu é justamente ter evocado esse sentimento... Sim. ...de filme de ação pra mim. Sim. Cara, então, bem levantado o meu jogo do ano é Halo Infinite, porque, cara, a realidade é que... eu já tava cético, completamente cético, da ideia de ter um novo Halo bom, porque eu acho o Halo 4 muito ruim, assim, objetivamente, não só como Halo, e o Halo 5 eu acho um jogo medíocre e um Halo ruim. Eu acho que você foi até generoso com esse filme que eu peguei, porque o 5 eu me fodi muito, pra graça. É, não, é bem desgraçado, meu, esse jogo. E o Halo Infinite, cara, ele tem uma abordagem que me lembra muito o Halo 1. Ele tem uma missão no Halo 1 chamada Silent Cartographer, que a galera que é fã da franquia certamente vai lembrar uma das mais clássicas. E ele parece que os caras da 340s pegaram essa missão e falaram, e se o Halo 2 fosse focado nessa missão, em vez de pegar uma outra ideia? Tipo, o Halo 2, ele é muito mais de set pieces, assim, de coisas explosivas, scriptadas e tal. E o Silent Cartographer, Silent Cartographer, a missão do Halo 1, é tipo, te joga num lugar meio aberto, você explora e vai e encontra uma base. E o Halo Infinite é só isso. E eu entendo que muita gente tem criticado ele por ser repetitivo, só ter um bioma e ir fora as bases e tal. Mas eu acho que a amplitude de movimentação com o Grappling Hook, tipo, todas essas paradas, eu acho que ele trouxe, assim, de mobilidade, de modernidade pro Halo. Todas as armas são boas, isso é muito raro em Halo. Geralmente tem um monte de arma merda e quase todas nesse jogo são muito boas. Até a pistolinha de plasma lá do... Essa eu acho que é a piorzinha, mas mesmo assim é razoável. Não tá muito pior do que era antes, então, pelo menos isso. Mas as armas novas são muito maneiras. Porra, eu acho que foi um acerto enorme ter focado muito nos inimigos clássicos de Halo. Os Brutes, os Elites, os Grunts, os Jackals e tal. E o jogo é curto, eu acho que isso é uma coisa boa também, porque ele poderia ficar muito repetitivo se ele fosse muito longo. Então, cara, eu... Talvez eu tenha jogado alguma coisa que seja objetivamente melhor, mas eu sou muito fã de Halo e eu não esperava que fosse ser bom de novo e os caras conseguiram fazer um jogo que é maneiro. O multiplayer também é muito maneiro, muito bem calibrado e já tá melhorando com as atualizações. Ah, aquilo saiu meio zoadinho, né? Era mais uma questão de... A progressão também. A progressão também. Então, já tá melhorando isso. E eu tenho a teoria, vou lançar aqui publicamente em primeira mão, eu tenho a teoria de que a 3x4T vai, tipo, em relativamente pouco tempo, vai começar a lançar uns DLCs, tipo, ah, esse aqui vai ser numa área do deserto, vai ter tipo uma campainhazinha, uma área de neve. Eu até falei com você, que eu mais queria uma areazinha de neve mesmo, depois ali, pra dar uma brincada. Pô, tá... Eu acho que tá pronto pra isso, eu acho que tá feito pra isso. Não é tempo agora de esperar 5 anos pra lançar outro Halo, sabe? Eu acho que é pra manter a base boa que eles construíram aqui e expandir. Se eles não fizerem isso, retroativam-me, quem sabe, no... Aquele Awards do... 2022, né? Ou 2023, talvez eu retire o prêmio retrospectivamente. Tem precedentes aqui, inclusive. Tem precedentes, exato. Pesquisa, vou deixar linkado aqui. Então, eu acho que... Tá aberto pra isso, não sei se vocês vão fazer, mas eu torço, mas, pô, jogo do ano pra mim, com certeza, cara. Foi lindo. Que bom, bom que a gente conseguiu manter na temática Halo. Exato, exato. Você até falou que talvez objetivamente tivesse coisa melhor, eu acho que tem no meu também, mas ajudou que 2021 foi um ano meio lento de lançamento blockbuster, e bom que foi o ano que a gente pegou o Xbox Series S, deu pra dar... Sim, sim. Revisitado de catálogo e tal, então ficou bom, contemplou o Halo de ontem, Fantasma do Futuro, Passado e Presente, tudo bem contemplado. Exatamente. Parabéns, Phil Spencer, seu prêmio chega pelo... pelo correio, combinado, a estátua, bem parecida com a estátua do Game Awards, inclusive, mas tem o nosso rostinho, aquele anjinho lá, que sai no outro doido ali, bem bonita a estátua. E... Podemos migrar então, filme agora? Claro. Essa aí, acho que a gente tá com o mesmo filme, então eu falo, deixa pra você fazer as ondas, honras da... Eu, sabendo que... Eu prefiro que você vá, porque eu vou dar uma guinada. Você não viu o filme, e mesmo assim, já é o... Exato, porque a... a experiência nessa área de premiação te permite você premiar uma parada que você não viu, entendeu? Ou não jogou, ou não leu... Como a gente já fez na categoria Pedro César, em anos anteriores, está bem nessa vibe também. Então, eu não vi Matrix Resurrections, É, sim. Matrix Resurrections, popularmente conhecido, vulgo Matrix 4. Aham. Eu não vi, mas, cara, a explosão de reações adversas contra o filme, vindo talvez de elementos subversivos da sociedade contemporânea, eu acho que isso eleva pra mim... Cara, porque assim, você tem os blockbusters aí, tipo Marvel e tal, e pô, até o Homem-Aranha causou um rebuliço, e é considerado um bom filme e eu acho um filme legal também, é legal. É legal pro que é. Exatamente. Mas ele é o que se espera, sabe? É um bom produto que as pessoas ficaram satisfeitas. Alguns outros da Marvel, por exemplo, não ficaram tanto. Tipo, sei lá, ninguém liga pro Eterno, sabe? Ou se fosse assim. Mas, o Matrix 4 é o tipo daquele filme que é pop, que é tipo o blockbusters, não é um filme de arte, assim, um pouco limitado e tal, mas que ele gerou uma discussão e uma divisão que tá cada vez mais rara. Tipo, geralmente, pô, filme da Marvel, quase todo mundo acha, ah, ok, no mínimo, sabe? Matrix não, tem gente que acha uma merda, tem gente que acha incrível, então, eu acho que essa possibilidade de ter esse debate torna ele o filme do ano pra mim, sabe? Eu gosto muito mesmo de ter causado tanto impacto assim, e aquele tipo de coisa parece previsível uma vez que acontece, mas eu, quando peguei meu ingresso pro cinema, eu falei, ah, pô, vai ser um dia legal, matar a saudade do amigo Kiano, amiga Karen Mozzie, e aí, de repente, foi começando a surgir esse sentimento de nego muito puto, e aí, outros pirando e tal, e pra mim, isso é só uma ida ao cinema comum, mas uma vez que você vai, e eu não vou dar spoiler daqui nem nada, mas faz muito sentido acontecer isso, a comparação pra mim, pra, retroativamente, dar um lixo tóxico pra uma pessoa, se o Rian Johnson tivesse talento e tivesse visão de cinema, seria o Star Wars, o Last Jedi e faria o que o Matrix faz, sabe? Sim, eu vi muito essa comparação, certamente. Só que pra mim é meio, ah, vamos lá, um dos que talvez tu tenha visto é que o nego falou que era uma carta de ódio aos fãs, tinha um tweet que viralizou aí, botava o Twin Peaks 3, o Star Wars, o Matrix, e mais um outro que eu nem conhecia, não sei, não me recordo. É, mas eu não vejo assim, eu vejo que o nego tá chamando de carta de ódio aos fãs, puramente o ato de subverter a expectativa por si só, como se isso fosse odioso. E eu não vejo nem um pouco de ódio aos fãs no Matrix 4, eu vejo uma carta de ódio aos pseudo-fãs que se apoderaram da mensagem que você queria fazer, isso não é uma carta de ódio ao fã, ao passo que o Rian Johnson execrável, ele faz uma carta de ódio ao Luke Skywalker, por exemplo. ele quer subverter, criar um personagem novo e tal, ele quer desconstruir ao ponto da destruição o Luke Skywalker. Ao passo que no Matrix sem spoiler, não tem prazer, mas o Neo é o Neo, a Trinity é a Trinity, o jeito, por exemplo, pra você subverter eles nível, o Rian Johnson não se amarem mais. Sim. Ah, quer saber? A Trinity sempre foi uma merda, eu nunca gostei dela, de verdade. É engraçado, você falando desse conceito da carta de ódio e como que ela é vista, eu fiquei pensando, nessa ótica de carta de ódio, eu diria que o final de Loss poderia ser considerado uma carta de ódio, eu não considero, mas é porque tem muita gente que via a série pelo mistério, sabe? E quanta gente, por exemplo, via pelos personagens e pra gente foi lindo, mas pra quem via pelo mistério ficou putaço, porque foi um episódio só de personagem e tal, não só talvez o último episódio, mas como a última temporada, como Across the Sea e tal, que é lore puro da ilha e tal, então eu acho legal quando, eu acho legal, essa parada carta de ódio eu acho que é um recorte meio limitado, eu gosto da ideia de tipo, cara, vamos tensionar o que que o fã, bota ele pra pensar, cara, que é uma coisa que o MCU não faz, ah é, nunca, não quer fazer isso, ele nem se propõe, não quer mesmo, tudo bem, mas seria impossível a gente hipocrisar, não reconhecer que ele realmente, não tem nada disso, é só pra você comer pipoca, se divertir, eu não vejo, tudo bem existir esse tipo de filme, eu também, eu tô de boa com isso, o problema é meio externo, não é culpa dele, que só exista ele de filme, é, exatamente, embora em Abistar tem um pouco de culpa do camundongo, de lotar todas as salas de cinema, com um filme só e tal, é engraçado, é, isso é outra discussão, mas tipo assim, é engraçado, porque por exemplo, eu não penso que um blockbuster, tipo anos 90, tipo sei lá, Jurassic Park, ele tava tão interessado em dar o que as pessoas queriam, ele falava assim, isso aqui é irado, e eu acho que você vai gostar, e as pessoas gostaram, enquanto o MCU, ele foi um pouco isso, tipo no começo, porque não tinha, não tinha modelo, só que uma vez que ele encontrou esse modelo, é tipo, de novo o modelo, é um McDonald's, né, eu vou te servir direto, mesmo prato, McDonald's é a analogia perfeita, e eu gosto de McDonald's, mas o que eu gosto é justamente a consistência, você vai querer comer todo dia também, é, exatamente, eu vou morrer, você vai comer todo dia, mas ao mesmo tempo que eu gosto, é a consistência, e eu gosto disso na Marvel, pra falar a verdade, porque eu não sou assívio, você vai ver uma merda, nível os piores da DC, quando você vai ver um filme da Marvel, dificilmente, vai ter aquele humorzinho, vai ter o básico, os bits são todos iguais, exato, e tipo, cara, eu imagino que se você der play, em todos os filmes da Marvel ao mesmo tempo, vai ter os mesmos bits acontecendo, exatamente ao mesmo tempo, em quase todos os filmes, talvez, excetuando os Vingadores, que são, um pouquinho mais diferentes, até pelo primeiro ele deu a novidade, ah, vou juntar todo mundo, e tal, e já tava todo mundo meio construído, então, não tinha a mesma pegada, então, então, é uma parada diferente, mas, mas eu gosto do Matrix, que ser esse blockbuster, porque o Matrix 1, ele, na sua época, que, repetindo, não era comum essa parada do blockbuster, servir o que você queria, só, mas ele, ele tinha esse espírito, porque até a campanha do primeiro filme, era tipo, what is the Matrix, sabe, que é, você não sabia o que se tratava o filme, você entrava lá, e ficava tipo, pô, que que é isso, que que tá acontecendo, e tal, esse, obviamente, não tem como reproduzir isso, as pessoas sabem o que é Matrix, até por isso que as pessoas estão putas com o filme, porque elas acham que sabem o que é Matrix, sim, e quando a autora vai lá e faz uma coisa diferente, é, a galera fica bolada, e essa que é coisa engraçada, por isso que eu voltei, o negócio de ofender o fã, e atacar, porque, pra mim, nem faz, então, você foi feliz em puxar o Lost, porque é tipo isso, pra mim, tá muito, o que poderia ser uma sequência do Matrix, esse filme parece mais com o Matrix 1, do que o 2 e o 3, pra mim, em recém, sem, tipo, vou levantar questões, vou te provocar, vou te deixar meio, tentando entender o que que tá acontecendo, acho que, eles colocam muito uma vibe parecida com o 1, ele puxa até o tapete, em algumas, algumas questões, é difícil sem spoiler, mas, um dia a gente faz o bloco, sem spoiler, mas, ele me passou, de longe, pra mim, o filme que tem a vibe mais parecida com o Matrix 1, e até, pra puxar aqui, eu tinha falado que eu ia dar um outro voto, pra, sei lá, se alguém odeia, por motivos legítimos, tipo, ah, sei lá, o tom do filme, não clicou comigo, a reação meio caída, essas coisas seriam de boa, e, e não tem muito, até porque o humor, tem bastante humor nesse filme, por exemplo, e aí, isso é meio subjetivo, se tu não achar graça, só, não quer dizer que tu necessariamente é um babaca, tu pode ser só normal, não gostar do filme, mas, meu filme do ano, fica pra Speed Racer, pra valorizar as Watch House, que é aí também, maravilha, porque esse eu acho, eu fico feliz de ver, que a cada ano que passa, esse filme é um pouco mais reconhecido, como a, eu tenho que rever, faz muito tempo que eu não vejo esse filme, viu, você faz serviço até pra você também, é uma best-for-piece, cara, o filme tava muitos anos à frente, até a velocidade, como é montado o filme, precisa de edição, o que eu lembro dele, é que, ele não, tem vergonha nenhuma, de ser uma parada, tipo, CGzão, quase um desenho animado, sabe, tipo, com um personagem live action no meio, sabe, isso é uma parada que, especialmente na época, tava fora, sabe, tava fora da sua época, eu diria, não tem isso, na parada, então é interessante nesse sentido, com certeza, bom, 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 então vejam o cinema Wachowski, bom demais, essa é a moral da, dessa história, e eu queria até puxar agora o, o lixo tóxico, o prêmio lixo tóxico do ano, porque pra mim, tá diretamente relacionado, o meu pique, que é, e até, retomando um pouco do que foi dito, sobre o Last Jedi, e a gente ficar bolado com a parada do Luke, porque, pra mim, o lixo tóxico do ano, já sabe, a palavra, é o conceito, é o nerdola, e essa pra mim, é uma palavra muito forte, porque a gente vê, desde, sei lá, não sei quando começou isso, talvez junto com a ascensão de videogame, com uma coisa um pouco mais mainstream, e Marvel no cinema, e tudo mais, o nerd foi virando uma parada, meio que o mainstream, sabe, a maior indústria do mundo é videogame, MCU é a maior parada de cinema, e é estranho, porque, ele aconteceu isso no videogame, disparar, empaturamento, mas ao mesmo tempo, ainda tinha essa imagem, meio marginalizada, para o jogador meio, tipo o skatista, skates not crime, video games not crime, tinha um pouco, e, tipo, direto, quando aconteceu, tiroteio em massa, que o moleque está jogando, até hoje ainda é, se você tem uma indústria desse tamanho, ainda é bota expiatória, exatamente, e aí, o nerd, ele foi meio blindado com isso, aí, começou a se disparar de orgulho nerd, dia do orgulho nerd, esses poços assim, ainda envolve o Douglas Arden, isso que é pior, coitado. Isso que é a pior coisa, e aí, agora, o Matrix 4, ele popularizou, a palavra nerdola, e até eu queria puxar, a parada do Last Jedi, porque, é interessante que você apontou isso, eu acho muito, muito importante essa distinção. Eu gostei dessa epifania, desse dia também. Exato, porque, a gente ficar bolado com o Rian Johnson, fodendo o Luke, é uma coisa nerdola, só que eu acho que a diferença, o nerdola tóxico, de verdade, que está sendo citado aqui, é o cara que não consegue, sequer, admitir, e ou reconhecer que ele está sendo nerdola, sabe? Ele vive numa espécie, de negação permanente, da nerdolícia dele, e isso eu acho, muito tóxico, mas eu acho muito importante, que tenha se delimitado, uma nova forma, de atacar o nerd, para dimensionar ele um pouco, cara, porque, está meio fora de controle, eu estou de saco cheio, sabe? se você me perguntasse, tipo, 10 anos atrás, eu diria, com certeza, que eu era nerd, sabe? Eu era nerd, com certeza, eu gosto de quadrinho, gosto de sequer, antes você tinha vergonha, porque o bullying do colégio, ia te meter a porrada, por você, estar sendo um nerdola, isso, e hoje você tem vergonha, de ser nerdola, por como foi apropriada, a parada, com sujista a galera, esse discurso, exato, e assim, eu realmente parei bastante, você ainda vejo o filme da MCU, mas não é nada demais, para mim, parei de ler quadrinhos, quase completamente, eu também só leio o graphic novel, de vez em quando, videogame ainda jogo, mas eu acho que já está tão mainstream, que não é mais da dimensão do nerd, só, sabe? Então, eu posso ser nerdola, como nesse caso Star Wars, eu sou nerdola mesmo, e até a parada, Star Wars é uma parada meio debilóide, Eu acho que é tão linda, é bem... É, é coisa de criança, sabe? Tipo, porra, eu me amarro, a gente se amarro na trilogia prequel, que é o maior filme de criança, da porra, sabe? O cara é muito filme de boneco mesmo, que eu estou na borda, falar boneco também, você só botar os bonequinhos para lutar, e tal, cenário maneiro, música maneiro, em Star Wars eu sou, eu sigo a máxima do Erico Borgo, eu sou fã, quero service, tanto é que Mandalorian fez exatamente isso, e eu fiquei felizão. Cara, essa é a parada até para unir com o Matrix, tem coisa que você vê, tem um conteúdo, e é para você pensar, e absorver mais, e tem coisa que é bem sem cérebro, e aí, você subverter no sentido, tipo, ah, era super raso, maniqueísta, bobo, e eu vou tentar botar profundidade aqui, ah, eu não acho legal, eu acho que está muito tempo estabelecido, por outro criador, inclusive, tipo, não é seu, o brinquedo nem é seu, quebrou do moço, sabe, se tu tivesse criado a parada, e quer subverter, beleza, pô, tu está pegando, tinha seis filmes que outro cara fez, aí um outro diretor, foi puxando o saco do outro lado, a despeito, a despeito, eu não achar que foi bem feito, eu também acho que conceitualmente, é meio zoado, pegar a coisa do outro, para mexer, faz o teu e tal, e aí beleza, até se tivesse rolado aquela parada de ter uma trilogia à parte, sabe, para ele brincar com outras paradas, aí beleza, é a tua trilogia, tu faz o seu conjunto de regras, seu tom, seu tudo, até o Rogue One, ele meio que tenta um pouco ser um pouco diferente, e acho que ele consegue, apesar de eu achar esse filme bem mais ou menos, ele consegue de certa forma quebrar o modelo, porque ele não tem nenhum Skywalker, sabe, é uma galera meio, ele tem uma outra pegada um pouco, então acho que ali funciona, mas dentro da série principal, especialmente dentro de uma trilogia, que você não começou, ficou muito doido, é dentro de uma, nossa, é o número, é o número com nove, é o número com seis, nona, nonalogia, é uma nonalogia, em que você entra na metade da última trilogia, tipo, é muito nada a ver com nada, você querer ali, mexer na parada, exatamente, e aí eu me permito como você ser nerdola com isso, eu falo, cara, porra, deixa eu ser burro em paz aí, com... Então, para amarrar, o prêmio vai para a toxicidade do nerdola, mas sabendo que, se você está consumindo esses produtos pop, você tem a possibilidade de você ser o nerdola, o importante é você reconhecer isso, e dimensionar isso, não ficar em negação, falando, pô, os nerdola estão putos comigo, não, meu irmão, tu é o nerdola, sabe? Tu está sendo nerdola. É engraçado como é que, normalmente quem está sendo assim, não tem essa capacidade, como a gente acabou de fazer com o Star Wars, ser alto a assumir, ah, não, é, estou sendo um nerdola com isso, eu fico até meio puta, ah, esses nerdola estão me atacando, não, cara, é você mesmo. nerdola, talvez até outros nerdolas tendo a estar na cama, você é nerdola também. E aí, para você, qual é o seu listo tóxico, não, não vou tentar fincar uma conexão, mas também está dentro das redes sociais, e um incômodo diário, para mim, infelizmente não tem uma palavra exata, como nerdola, Ainda não, quem sabe. Muito bem, tu pode tentar acunhar aqui de repente. Quem sabe a gente consiga agora, a língua mudando aqui. Curiosamente, são pessoas que acham que estão até refutando, ou atuando em antagonismo com o nerdola, mas o lixo de 2021, para mim, foi consistentemente, a galera mais metida à progressista, que vive de fazer clipagem das paradas. Ah, boa, Eu fico muito irritado com essa parada, e quando eu pensei... Mais do que eu, mas eu acho mais. é. Cara, eu acho muito vil, muito baixo, e muito, um estímulo para burrice, essa ideia de tipo, tem uma celebridade, talvez seja até uma palavra muito pesada, uma celebridade, uma pessoa influente, um pouco maior do que você, e você não gosta dessa, uma pessoa, ou dessa empresa, ou dessa postagem, ou o que for, e aí você, pega um minuto, um dos anos e anos de produção, dessa pessoa, dessa marca, em questão, você, ah, eu vou fazer um clipe aqui, de 20 segundos, com uma parada, justa ou injusta, muitas vezes até é, até é justa, às vezes a pessoa até falou mesmo, uma groselha do caramba, às vezes até, uma babaquice mesmo, de marca maior, mas, falou cinco anos atrás, uma babaquice, eu vou lá, clipar 20 minutos, e falei, eu não gosto que essa pessoa, esteja em evidência agora, então, as fitas provam tudo, comissário. estão aqui, 20 segundos, cinco anos atrás, que embasam, porque vocês, como eu, deveriam odiar, tanto essa pessoa, quanto eu odeio. Eu acho que, conceitualmente, dá pra fazer, a clipagem de uma forma ética, mas é que você tem que ter, muito cuidado, justamente, você foi elencando, vários fatores, que eu acho que são problemáticos, por exemplo, a parada foi dita, há muito tempo atrás, isso eu acho que é um fator problemático, tem que ser, tem que ser transparente, em relação a isso, pelo menos, sabe? Muitas vezes, tudo bem, às vezes a pessoa nem mudou, vamos dizer, falou, às vezes a pessoa ainda é assim, e tudo bem, mas tem outros casos, em que às vezes a pessoa, realmente evoluiu, e se você não botar, esse atenuante do tempo, e esclarecer, e falar, pô, esse aqui foi cinco anos atrás. Eu diria mais o seguinte, cara, se a pessoa, tipo assim, porque tem gente que mudou, e é pra mim, o cara é um trambiqueiro antes, e aí ele tá mudando o trambique, mas tem gente que, autenticamente, e assim, você não tem como saber saber, porque você não tá dentro da cabeça, mas você pode observar, como a pessoa tem se portado publicamente, e tudo mais, e aí digamos que, vamos pegar o exemplo assim, abstrato de uma pessoa que, falava, mas para mim, atrocidade, sei lá, cinco anos atrás, e aí com o tempo, você foi vendo que a pessoa foi se informando, foi aprendendo, foi mudando, qual o interesse de você pegar hoje, essa parada de lá de trás, e jogar sem contexto? Eu acho que isso é uma coisa, meio uma violência, gratuita, visando apenas a autopromoção, e eu acho que isso é realmente muito tóxico, sabe? E você vê como é que é estranho, até metendo política no meio, muitas vezes vem até de alguém que hoje, seja por trambique ou autenticidade, se coloca como, ah não, pô, eu sou a favor da diversidade, quero um mundo mais legal, aí gente que seria da extrema direita, fala, ah não, esse cara agora está se dando bem com isso aqui, vou pinçar no passado, para ver como é que ele era homofóbico antigamente, mas o cara nem está sendo mais assim agora, mas aí, por antagonismo político e tal, o nego vai, vai chegar, vai usar, vai querer fazer a pessoa ser demitida, é isso, esse aí também é um extremo, que as pessoas são muito levianas em relação a essa parada de fazer a outra pessoa perder o emprego, sabe? Porque tem casos que, pô, beleza, justifica, tipo, cometer o crime, ou então o cara está defendendo uma atrocidade muito pesada, sabe? A eugenia, sei lá, sabe? Mas, porra, às vezes o cara fala uma parada, tipo, sei lá, uma coisa meio insensível, assim, ou meio sem noção, e o cara é massacrado por isso, eu acho uma coisa, massacrado até pode. Pode tentar uma burrice honesta, né? Exato. Uma ignorância, uma coisa que... Foi ignorância muito tempo depois, até se informado e tal. Tem muita coisa que as pessoas são ignorantes, cara, porque a campanha massiva de comunicação em mídia em cima disso era essa desinformação. E nem todo mundo está ligado ou se interessa tanto pelas paradas, sabe? E especialmente hoje em dia, que tem muita essa cultura de fazer stream, que você passa horas e horas falando sem roteiro nenhum, é prato cheio pra ter o processo. Essa parada de clipagem é foda, porque pra mim o paradigma da ética em relação a isso, o trecho que você pegar, ele tem que ser representativo do todo, sabe? De alguma forma. Porque às vezes você pega uma parada sem contexto nenhum e fica difícil. Por exemplo, uma pessoa que você falou do stream, o cara passa, vamos dizer uma pessoa ignorante, mas de boa, ela passa 99% do tempo dela produzindo conteúdo, jogando videogame, falando de videogame. Aí chega um assinante e manda, pô, sei lá, o que tu acha de tributação, imposto em videogame? E o cara não tá qualificado, mas tá com o assinante dele lá. Aí vai chegar lá e vai dar um take meio merda. Mas não significa que ele tá dando consistentemente esse take. Foi um papo ali na hora e, tipo, tu realmente não deveria estar ouvindo o cara, eu queria a opinião dele sobre isso, mas aconteceu lá no meio do chat. Isso é o tipo de relação que só pode existir na internet, cara. Porque você no mundo real, na vida real, cara, você conversa com as pessoas aleatórias, assim, tipo, que você conhecia dos seus, a galera fala das maiores atrocidades, Muito pior. E tu não vai pegar um gravador do bolso, gravar essa parada e fazer uma campanha contra o cara. É só... Ah, não vai não? Aquelas gravações suas que eu tenho? Não, mas aí é chantagem, é diferente. Aí é estratégia de negócios. Aí eu não esperaria menos. Ficaria ofendido se não tiver isso. Mas vamos, talvez, amarrar redes sociais, esse comportamento equivocado. Deixa os nerdolas, a garalha da clipagem. Dá pra... É possível dividir o prêmio. Essa é um dos luxos. Não, fato, fato. Aquele cara, você pode ter a... Não sei quem receberia a estátua, nesse caso. Ninguém. É, ninguém. Essa aí derrete a estátua e manda o vídeo, velho. Quem vende a carapuça que estiver vendo aí, imagine que recebeu uma estátua. Dá o dislike aí, agora não tem mais contador de dislike. Pode. Nada com uma corporação gigante fingindo que protege seus criadores. Exato, exato. Protegendo nossos sentimentos. Obrigado. O YouTube, a Google vai receber uma estátua. Com a premiação. Beleza. E a gente pode ir pro exato oposto, né? Agora, inspirar um pouco de alegria. depois da miséria, que é o intelectual do ano. Uma força positiva para a mudança. Quase um Games for Impact no Game Awards. Mas agora, numa pessoa... Quem está fazendo a diferença positivamente? Eu vou pedir pra você começar essa porque sem a minha cola eu esqueci quem eu botei e eu vou tentar lembrar na decorrência da parada. Mas manda bala. Ah, não, lembrei agora. Mas pode falar. Eu começo assim que o meu é simples, como a gente já fez em algumas ocasiões, enaltecendo bons perfis. Pra mim, eu sou chato, você é chato, não somos pessoas chatas. Chato pra caralho. A gente é chato pra caralho. E por isso é especialmente difícil quando acontece você seguir alguém e essa pessoa tem um aproveitamento de 100% no sentido que você nunca cogita nem mutar. Mutar seria mais extremamente. Nem dar uma postagem refutando a pessoa. Você simplesmente está feliz que está lá postando e te trazendo coisa positiva e agregando, tornando o seu dia mais feliz. Você abre um sorriso por ter ela na sua timeline. E é alguém que há muito tempo a gente deve uma colaboração. A gente já falou há algum tempo. Mas é o querido Maicon que ele... Marcarei no tempo pra ele ver aqui. Exato. Cara, é o cara que consequentemente traz bom humor, boas provocações, boas montagens, bons RTs, bom tudo. O Maicon, ele tem a coleção mais invejável de pequenos clipes cômicos pra, tipo, twittar uma notícia e colocar essa parede em cima. Eu frequentemente peço pra ele repostar greatest hits dele, sabe? Tipo, tem uns que é... Tipo, uma mulher ultra branca, assim, falando, tipo, welcome to Wakanda. Esse, eu amo isso, cara. Amo, eu amo isso. Tem outro, igual um moleque esquisitaço, tá falando de Doctor Strange. Eu não sei o que é. Doctor, doctor, give me the news, I got a bad case of Doctor Strange. E aí, ele manda essa demais, cara. É um cara brilhante, cara. É tipo assim, quando eu vejo o retweet dele, não é nem aqueles que eu penso assim, pô, queria eu ter feito isso. É assim, eu não teria capacidade de fazer isso, cara. O cara tá, tipo, outro nível, sacou? O cara... Eu nem me iludo com essa possibilidade. Maravilhoso. Então, o Maicon é um dos premiados, vai ter... A estátua pra ele é uma marcaçãozinha com a arroba pra vocês seguirem. Maravilha. E créditos aqui no vídeo e o teu. Cara, o meu intelectual do ano. Então... Aliás, discorra, pode continuar rodando vídeo no alto para ver se ele está gravando bem se a gente não está falando com a parede, mas pode seguir falando. Vai, vai. Aqui é tudo... Aqui é tudo... Equipe de produção, aqui é fantástica. Cara, então, o meu intelectual do ano é preciso entender o seguinte, cara. Nem todo intelectual é bom. Tem intelectual é ruim. E isso é importante pra ser entendido. Porque o meu intelectual é uma das pessoas mais burras que eu já vi na minha vida. Eu já imagino. Ele apareceu bastante em 2021, né? Cara, não. Acho que você não sabe, não, cara. Ah, não? Então tá. Tô tirando a cartola. Tô tirando a cartola isso aí, cara. Não é uma bicicleta, não? Não. Ah, tá. Eu achei que seria. Essa seria muito boa. Muito, muito boa. Entrando na subversão, eu tava esperando por isso. Essa fica a dimensão honrosa. Essa fica a dimensão honrosa. Porque esse aí, esse garoto... Esse foi em 2021? Foi dele. Foi dele, foi dele. Mas eu vou pegar um dos meus favoritos. Você ativou a Belenistante de Guerra de Pix. Eu adoro assistir esse cara. Mas assim, ele é a pessoa mais burra na telecomunicação brasileira. Que é o meu detestável Adrilli Jorge da Jovem Pan. Eu nunca vi uma pessoa que se vende como um cara tão sagaz e que tá frequentemente tão errado. É tipo assim, ele começou a falar, você sabe por que ele tá errado. Você sabe, você sabe. E assim, pra mim é instigante ver cara, como é que ele vai piorar isso. E ele sempre consegue, cara. Ele é tipo o anti-Michael, sabe? Porque você vê o retweet do Michael, você fala, é bom. E você vê o... Como eu chamo o Zacadrilles, porque ele me lembra muito o Zacarias, o grande Zacarias, naquele estado de permanente histeria e gritando findo e muito exaltado e não sei o que. Então, Zacadrilles é um cara que é meu guilty pleasure, cara. Eu assisto com prazer é o meu hate watch do coração, cara. Vai me matar cinco anos antes da hora, esse desgraçado, mas fica aí o prêmio pra você, cara, vou mandar pra sua casa. Eu fiquei mais impressionado ainda, porque a concorrência dele no próprio canal é boa também, né? Porra, claro. Tem, Diggins Constantino, mas ele não é tão bom. O Rodrigo Maginhar, ele só sabe trabalhar com o cinismo. E aí, isso é um truque só. O nível de mania, histeria dos Zacadrilles é uma parada que tá em falta. Não tem ninguém que faz isso que nem ele, sabe? O cara grita, baba, sabe? Porra. E assim, ele consegue sair de, tipo, gritar e babar em defesa do governo e na frase seguinte falar eu sou apenas um centrista. Isso eu acho lindo, cara. Lindo. Da parte dele, sabe? Essa cara de pau é inacreditável. Então, uma pessoa desprezível, um intelectual desprezível pra um ano que foi muito burro. Então, eu acho que... É bom quando às vezes um avatar consegue sintetizar tudo, né? Eu acho que, novamente, o Monark é uma opção melhor. É tipo o Hellu Infinite, essa coisa de novo. Só que, pra mim, é a parada que fala comigo, entendeu? É a escolha pessoal. Eu me dou o luxo dessa. Cara, honrado. Que bom. Esse é mais fácil de mandar o prêmio que o prêmio mal é só mandar pra Jovem Pan. Claro, claro. Tá lá. A gente entra em contato com a assessoria que vai adorar pro prêmio mal. Imagina, me sinto muito feliz e foi bom. Boa categoria. Bem em conteúdo. O que mais? Porque sem colinha. Qual? Ah, claro. Ah, o da Marvel. Exato, exato. A gente tava pensando, como assim? A Marvel, ela foi o grande provedor de conteúdo e de direcionamento pro blockbuster do ano. A gente decidiu criar a categoria que é assim, só vejo esse elemento do MCU sendo pago. É. E aí o valor a gente vai estipular agora também enquanto vocês... Porra, interessante. Eu não tinha pensado nisso. Era uma boa bola curva. Porque tem coisas que... Pô, vou botar um fácil aqui, por exemplo. Vamos pegar um Shang-Chi. Ah, cara, uns 10 reais assim, dá pra ver. Se você me mete 10 aí na mão... Se tu me mete 10 reais eu chego em casa e vejo. É, tipo, porra, porque... Porque Shang-Chi pra mim tá tipo assim, eu não vi ainda, mas num dia chuvoso eu vejo de bobeira. É, porque tem a promessa da, pô, ação, coreografia e tal, depois vai meter um negócio meio místico, pô. Exato. O 10zinho dá pra ver. Viúva eu acho um pouco mais complicado. O viúva eu acho que é mais de 30, hein? É, 35, 40, porque... Ah, cara, o personagem já morreu aí no final do outro. Fecha 45 que eu faço um pedidinho no McDonald's pra ver se é tranquilo, show de bola. Pô, vai ter um make bom, 45, dá pra meter um make bem... É, não, eu peço pra mim e pra Maria então já faz uma coisa assim, já faz um nominado. Ou se estiver sozinho deixa, pede mais nugget, pede um... Agora, o meu que eu precisaria de valores talvez poposos, seria uma coisa assim obscena, eu teria que pedir pro rato, abrir a carteira, seria fechar porque eu vi três episódios. What if? Caralho, esse é difícil, né? Brother? Eu vi um pouquinho, eu vi quatro, eu acho. Qual foi o último que você viu? Mas eu vi fora de ordem porque eu não ia pegar na ordem, certo? Eu vi os três primeiros. personagens que poderia ser melhor e tal. Eu vi Capitã Carter, um da Viúva Negra e o do... Da Viúva eu não vi não. Como é que é o nome do cara? O Tchai Tchala virando o Starlogy. Eu não vi nenhum desses, eu pulei, vi do Doutor Estranho lá. Cara, os três são ruins meio que de jeitos um pouco diferentes, sabe? Mas muito ruins, assim, A animaçãozinha é muito bagaceira, né? Às vezes ela tem seus momentos, mas eu não sou muito fã do estilo, não achei meio barato, talvez. Não, nem barato. Eu acho que o barato é meio travesti de caro, é estranho isso. É ou o contrário. É caro, parece barato, eu não sei dizer. Ele tem alguma coisa que parece que foi um atalho, sabe? Mas eu não sei dizer porque eu não tenho porra nenhuma de animação. Até pra ir na outra que não vai ter essa cadeia, por exemplo, o Arkane. O Arkane é bonito pra caralho e esse é o caro que parece caro e que foi provavelmente ainda mais caro do que parece. Fato. Foi muito dinheiro lavado ali pra fazer a parada. E o What If? É a principal marca do entretenimento que amava e eu não consegui fazer um negócio que... Ah, sei lá, tipo, sei lá, o roteiro é meia bomba, a estata é meio fraca, pô. Pelo menos podia ter um delay de visual aí pra compensar e nem isso, caralho. Cara, eu acho que o problema pra mim desses três episódios que eu vi é que, assim, pô, cara, você tá tendo uma oportunidade de fazer uma parada que é What If, sabe? Tipo, pira, vai fundo na loucura. Sim. E não, os caras, eles simplesmente, eles fazem um shuffle do mesmo formato. É. É tipo, cara, o episódio da Capitã Carter é o mais inacreditável em relação a isso, porque assim, eu acho muito ruim esse episódio. Você tem uma premissa que você tira o Steve Rogers de cena por um tempo e aí você faz a mesma coisa, sabe? Só que isso. Eu ia matar ele, que eu achei que ia acontecer. Não, na hora eu achei, mataram o Steve Rogers, pô, bacana, mataram o Steve Rogers. E já seria ruim se fosse só isso, eu acho, porque seria a mesma coisa. É meio preguiçoso. você faz meio que um gender swap ali do negócio. Eles até tentaram meio que surfar na onda de Mulher Fortuna Gigante, mas não rolou. mas tem muito pouco aí. Porque a Marvel é essa parada, não tem sexo, não tem tesão, sabe? Então, não tem nada. Tem até um bom stay sobre isso, não vamos mergulhar muito no tema, mas é estranho, né? Porque o cinema de ação era uma libido fodida, antigamente, e você tirou ela inteiramente e meio que não deu nada em troca, né? Tem até uma libido homoerótica, às vezes, por exemplo, o Vandami sempre de bunda de fora, sabe? É uma parada meio maluca nesse sentido dos anos 90, porque era uma época muito homofóbica, mas muito gay também, sabe? Então, ficava meio do limite. Porque, tipo, o nosso padrão era os caras grandão, fortes, com o desuntado, com a cara que veio estourando, mas não, macho. Macho, nem pega mulher, mas pega mais ou menos, eu falava meio maluco, assim. Mas esse What If, cara, é realmente, porra, foi um pior que o outro. quando chegou no final desse do Star-Lord, lá do Pantera Negra no Star-Lord, eu pensei, cara, tipo, pode ser que tenha algum maneiro dentro dos, sei lá quantos episódios são. Ah, se tu considera que eu pincei mais pra frente, a chance diminui. Pode ser, assim, conceitualmente, mas, pô, esses três não valem a série não, cara, porque eu diria até que as outras paradas da Marvel que eu não vi, por exemplo, Shang-Chi, Viúva Negra, Eternos, essa do Gavião Arqueiro que tá acabando agora. Essa é incrível, até te cortando, e isso eu nem fui espírito de porco mais do que o normal, pelo menos, mas no dia da estreia eu vi o primeiro, eu fiquei, ah, tá, pô, ruimzinho e tal, como se o réu do MCU fosse bom, sério, então, tanto faz. E aí, depois eu viajei, fui trabalhar, fui pra São Paulo, fui no Voxel lá, passou uns dias, cara, a série, tipo, nunca aconteceu comigo de esquecer que existia mesmo. Aí um dia passou pra mim, caralho, maluco, eu vi o primeiro episódio, verdade, tem que ver mais. Eu fiquei uns dez dias sem lembrar da existência de Gavin Archer do tamanho e o impacto da parada. Eu sinto que essa aí é aquela que se eu pegar eu engato e até fecho, porque ela tá me parecendo muito Falcão, Falcão Invernal e Soldado da América, sei lá. E aí, tipo, que é, porra, medíocre toda a vida, sabe? Tem um ou outro episódio. Tem, tem. A ação é legal. Eu espero que a do Gavin Archer seja legal também, a ação. Ah, do Gavin não foi mais, ok. Esse cara, esse cara não dá, cara. Eu acho ele muito mais importante. Eu não acho ele tanto, eu também não, não sei o que isso, eu vou concordar e discordar ao mesmo tempo. É, é foda porque, caralho, cara. Eu não gosto dele, mas vendo a série eu não acho que o problema é ele também. É, mas o Gavin Archer é foda, né, cara? Ele é um, ele é tipo, como é que é o nome do cara equivalente na DC? Ricardito e... Não, não, o Ricardito é o Sidekick, mas o principal... É, tá, porque tem Sidekick nesse também. Tem, a Case Bishop. É, isso. É, mas eu esqueci o nome, é alguma coisa verde, Arqueiro Verde, talvez seja. Arqueiro Verde, sim. é um personagem meio melhor do que o Gavin Arqueiro, sacou? Mesmo que eles sejam exatamente a mesma coisa... O melhor é o caça, 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 é, o caçador. Esse, infelizmente, não teve adaptação. Não tem, é injustiçado. Inclusive, porra, HBO Max, o Frickazoid no catálogo. Nossa, que absurdo, né? O que falta, meu irmão? Pelo amor de Deus. Mas, essas séries todas do MCU, filmes que eu deixei passar por enquanto, eu acho que eu vou ver eventualmente. Mas, o Arif, cara, eu não consigo. Eu tentei. Dei três episódios, geralmente eu dou quatro. É o meu padrão. Tipo, a gente pensa em série acima de oito episódios, eu dou quatro. De, assim, pô, vamos ver se vai. Mas, porra, cara, eu vi três e não foi. E, assim, como é antologia, é até pior. Porque se for em quatro, tipo, se for uma série de narrativa contínua, quatro eu acho que te dá uma boa dimensão. Mas, pô, antologia, três e não foi, irmão, pelo amor de Deus, sabe? Não tá rolando pra mim. E os Eternos, é mais barato na sua cotação? Do que o Arif? Mais barato. É, eu concordo pelo seguinte, era o que tava pautando desse, mas ele deve ser tão ruim que eu tenho curiosidade. Exato, eu tenho curiosidade pra ver a atrocidade. A cotação dele é até zero. Na hora que entrar no Disney Plus, eu veria. Ele parece ser um filme interessante da Marvel, justamente porque parece que ele fracassa na fórmula. É? Ele não conseguiu. E eu tenho interesse saber como a diretora lá, que até quem gosta. É, Closal. Isso, ela vai tentar alguma coisa? Vai ter uma autoria ali? É, e é ruim por causa disso? Se ele tiver alguma voz e tal? A dúvida que me bate, que é o que me impele a ver o filme é, foi uma aplicação ruim da fórmula, tipo, a pessoa não conseguiu fazer, ou ela tentou uma coisa diferente e não deu certo? Eu quero saber, exatamente. É isso que eu quero saber. Porque o trailer é muito ruim. O trailer é, parece um dos piores filmes que eu poderia sonhar em TV. é inacreditável, porque eles tentam colocar esses personagens que você não conhece, tipo, quem é muito fã de quadrinhos provavelmente conhece, mas, porra, cara, eu li, não tanto Marvel, ele é mais DC, mas... isso tá abaixo dos Guardiões antes de ter filme, e o Guardiões já era bem baixo. Já era bem baixo. Mas, porra, cara, é assim, o Robb Stark lá, é o Superman merda, ele é o poder dele, é o Superman merda. O outro cara lá, o poder dele é ser indiano, aparentemente, porque eu não sei qual o poder, não consegue, o trailer não me passa, sabe qual qual é o poder dele? Não, o trailer do filme tá meio Bollywood pra ele, então, tipo, o tema dele, Índia, é isso. Aí tem uma garota que é velocista, pô, batidaço, uma beleza, não tem isso no MCU ainda, então, vai. Aí tem o cara lá... Não, o Velocista tem, tem o Mercúrio lá. Ah, é, né, mas, mais ou menos que tem, né, porque ele foi morto no Vingadores 2, aí teve o fake out no Manavision, sem voltar. Caralho, cara, nem me lembro essa parada do Manavision. É uma parada do Manavision, rodei do ano também. Porque, tava, pô, geral, na parada meio que do multiverso, e seria uma excelente oportunidade. É foda porque depois fizeram o multiverso, e aí ali não, ali não pode. Cara, é inacreditável isso, é inacreditável isso, cara, e no retrospecto, eu não tinha pensado nisso, à luz de ter rolado o... Em vários, porque dá até pra botar, o Loki já tem também, o Loki é o... Sim, 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 mas o Loki foi meio que um multiverso dentro de si mesmo, tipo, não tinha nada de... Mas é que no final, que tem o Kang lá também, ele, meio que a ciência da coisa, tu não viu o último episódio do Loki? Não vi, mas o que que... onde se estabelece que multiverso seria uma coisa aceitável, que ele devolva o J-Loki, o Karo Kang, O que eu tô dizendo é que, tipo, no Loki, ele não puxa ninguém... Ah, não, isso não tem, não. E aí, até porque não teria o que fazer, né? O universo do Thor, ele só existe ali. Mas, porra, realmente, cara, essa parada do Mercúrio foi um fake out muito escroto. É o pior momento de TV do ano pra mim, o giro em torno disso aí, cara. Não, eu ainda acho, nessa série, eu acho pior a como o Visão decide ir embora e não fica claro por que ele fez isso, embora eu vá defender agora que ele foi precursor do meme do Elaborate. É, Refuse to Elaborate. Leaves. É, essa parada. Começou ali, esse é o paciente zero. Mas, é isso, cara, pra mim é Gavião Arqueiro, Gavião Arqueiro não, o What If é uma parada que eu não consigo me prestar a ver. Qual das da Marvel você acha que seria mais caro pra você? Putz. Porque acho que você até viu mais do que eu, né? eu vou voltar no que eu falei, é fechar o Gavião Arqueiro. Fechar. Fechar, porque eu já vi dois episódios e tal, e aí saber, mesmo que você não sou a 6, você vai fechar? Ah, vou, né? Eu já ouvi tudo, porque é aquela parada que a gente já falou, no instante que eu deixar acumular, acabou. É, e foi o que aconteceu comigo. Você até foi ver o Homem-Aranha, viu o outro Homem-Aranha que tá faltando. é verdade. Eu não teria só força, não, tipo, são jeitos diferentes de processar a força. Sim. Eu tenho mais força do que eu tô conseguindo manter em um dia, e você deixou passar. Mas eu não teria força de chegando na sua situação retomar, pra mim. Ah, cara, acumulou, eu já mandava o foda-se, tipo, viria um mega evento. Provavelmente, a Viúva Negra tá muito com cara de que vai passar, cara. Vai passar legal, vai, não vai falar. E que não faz falta, isso que é um luxo como nenhum faz. Cara, tu viu, agora, essa altura, todo mundo já viu também o Homem-Aranha. Eu acho, o resumo da Marvel, pra mim, nesse sentido de deixar acumular e vai fazer falta ou não, o trailer do Doutor Estranho novo, ele vai e encontra a Wanda, né? Sim, sim. Você viu esse trailer? lá passando, encontra a Wanda e aí ela fica, tipo, ai, doutor, eu sinto muito pelo nome Westview, Westview, né? E o doutor Estranho, não importa. Porra, por que serve a porra da série, maluco? Nem o personagem liga, eu vou ligar. E mais, eu lembro que na época do WandaVision, o final da série é, tipo, a Wanda tá toda sinistra numa cabana lá, tipo, ela tá do lado de fora cuidando do filho, mas tá lá dentro lendo livro, uma loucura. E aí, tipo, na época que parecia, é que ela ia causar uma merda que ia causar a erupção do multiverso. Mas não, o que aconteceu depois foi o Peter Parker zoando lá o bagulho e o doutor Estranho fazendo merda. Então, realmente, a série foi completamente, a utilidade de WandaVision talvez ter sido voltar ao visão que até agora não sempre foi nada. E quando tu para pra pensar, é fácil conectar o universo assim, né? Que a pessoa fala, ah, não, Kevin Feige, Marvel. É, mito. Cara, não tem conexão, foi só você reaproveitar o ator, basicamente. É, exato, é manter contrato de 10, 15 anos com os caras, o Homem de Ferro que tirava o reator arco do peito, aí depois volta do Vingadores 2, aí o Teotoshi, pô, não tinha negócio no peito, esquece isso aí. É, é tudo muito, é o USB, ah, doutor, desculpa, ah, nem ligo, nem vito a sério. tipo, quebrou o Mione, ah, não tem problema, a gente volta no tempo e pega outro, então a gente faz outra arma tão boa quanto, sabe? é, tudo não importa nada, sabe? Cara, que coisa é? E, cara, eu não sei como os caras, eu acho que em algum momento, porque assim, tá, eu imagino que em algum momento os caras vão ter que colocar a carta do X-Men na mesa. Ah, vai, aí é essa hora que eu botei interesse. Eu também, daria pra, isso que eu falei, no cenário em que eu deixasse acumular, eu voltaria pra X-Men. É, você acha que vai ser tipo um Avengers dessa fase, o X-Men? Vai ser tipo, vai ser o que reúne todo mundo? Eu também não sei, eu não sei mesmo. Eu também não sei, porque eu acho que teria cacife pra isso. Eu acho que eles deveriam fazer uma maxi-saga meio que dentro ao redor do Quarteto Fantástico, tem os melhores vilões. É, bom, Porque tipo, não só cósmicamente, você gira em torno do que? É, tem o ar, tem o Doutor Destino, tem isso, e já tem umas paradas que são meio que, já no ar. O Kang tá meio nessa coisa também. O The Screw também, do negócio lá, então acho que já tem um pouco disso. Eu aproveito esse elemento deles, e aí você taca X-Men como um fator nisso também. É, porque eu achei muito que os X-Men não apareceram como uma parada tipo a Wanda mudando a realidade, e algumas pessoas vão poder. Essa parada da teoria virou uma coisa meio que já me deu completamente no saco. Porque não adianta fazer nunca, é sempre pior do que você acha, é sempre mais banal do que você acha, sabe? Então não tem propósito de fazer teoria mais pra Marvel. Pra nada na vida, essa é a... Vejo que você tem teoria, na real. É, eu vou te falar, depressão, afinal. É porque não vale, não vale mesmo, cara. Varia a pena na época do Lost, que tinha surpresa, a surpresa era boa ainda. Era meio... normalmente acontecia coisa que você não tava esperando de jeito nenhum. Eu não lembro se as teorias do Lost a galera acertava ou não. Não me lembro se... Ah, algumas sim, outras não. Tipo, você lembra de alguma parada que acertaram? Ah, nossa, não. Mas... Porque... Se você parar de teoria, geralmente é complicado mesmo, cara. Porque a gente... Por exemplo, eu tenho coisas que... A luz da ira era impossível chutar. óbvio, tinha menor possibilidade. E acho que também a natureza real da fumaça também, tá tudo nesse bolo aí, que é carta muito fora do baralho. Eu lembro que o pessoal chutava mais cada... Ah, é o sistema de segurança da ilha e tal. Isso era bem... Não deixa de ser, né, de certa forma. Sim. Acabava... Até se apresenta da noite, na real. A gente deve começar a encerrar. Ah, não, sim. Na gala. A Marvel tirou a luz do nosso dia. Tirou. Então... Tinha outra categoria? Ou a gente... Cara, eu acho que tinha... Tinha a categoria... Acho que combina com esse tom de depressão, que é a empresa que cometeu mais atrocidade contra a humanidade. Acho que... 2021 foi muito rico em relação a isso. Foi? Tem várias? Então eu tô curioso pra saber qual é o seu pique, porque talvez eu mude o meu baseado no seu... Você vai no óbvio de videogame ou não? Não, eu não ia. Eu não ia. Então... Você não ia, né? Não ia. Não, nem eu. Vamos ventilar, que é engraçado. Eu vou pontuar, passando o argumento inicial de como tem coisas que podem ser usadas pra chantagem, coisas impublicáveis. Eu sempre me divirto porque uma das meias salas de trabalho se chama Sarinha Bill Cosby. E é onde eu converto com as pessoas sobre coisas de trabalho e tal. E o avatar da janela é uma foto do Bill Cosby. Esse é o tipo de coisa que é muito difícil você explicar pra alguém. Se fosse clipado, como você vai se defender de existir uma sala de chat chamada Sala Bill Cosby? É realmente um pouco complicado. É, porque é uma referência a uma atrocidade, né? Tipo, basicamente é isso. E usado no próprio meio de trabalho, onde você tá. Então, tipo... É... Pelo menos não é usado com o meu fim, né? Que acho que ia ser a atrocidade. Mas... Eu vou... Vou polemizar no meu. Nada. Sem muito aproveitar que tá no canal aquele cara e... Que a opinião daquele cara não reflete necessariamente dos seus empregadores. Cara, a empresa que cometeu mais crimes humanos pra mim ao longo de 2021 foi a Omelette Company. Cara... Porque pra mim amarra com tudo que foi dito até agora. Tá muita nerdolagem ali, cara. Todo... O seu voto dos nerdolos, o negócio da teoria, a apiração desenfreada pra cima de... Estamos chorando ao ver esse poster com o coadjuvante número oito do filme. Isso me incomoda muito, cara. No Brasil, é a maior força pra essa imbecilização coletiva em torno de cultura pop. E isso é um crime completamente anifiançável, como diria Gilbrother. Eu não posso perdoar isso, então dedico a... Pior que eu vi ainda no mundo de parada, esteve a... Natália... Aquela Natália, as outras garotas que trabalhavam lá fizeram um vídeo lá falando que elas foram demitidos do dia pra noite. Trabalhavam lá tipo 15 anos na empresa. e aí um dia falando que tá fora da parada e... Pô, rebotaram, aí já foi agora a bebida, a premiação avançada e sem papo no rio. Cara, o nego coloca a pausa solando de editor-chefe da parada lá e... Vai ficar traficando ideologia de direita pra molecada e irresponsável e... E nerdolagem, né? Pura. Tá tudo relacionado. Isso quer dizer, cara. Cara, eu vou mudar o meu voto. Primeiro, eu ia ser mais tradicional até, mas a luz do que foi dito... Cara, eu acho que o meu vai pra Netflix. É porque, assim, beleza, tem a série Arcane que fala muito bem que eu vou ver e tal. Essa eu ponho a mão do fogo e eu garanto até que apesar de você não gostar tanto de animação, se tu ver, você vai gostar porque a história é maneira e tal. Mas eu vou até pegar um ângulo bizarro com o Netflix porque é o seguinte, cara, eles fazem... O modelo de negócio deles é... Falando de que eu vou ver ali porque... É. Senão fica o podcast, afinal. A animação é só o áudio, Get Back também. Exatamente. Cara, o lance pra mim é o seguinte, cara, o modelo deles é fazer uma porrada de série merda que ninguém assiste, assim, em massa, mas tem um nicho que vai assistindo e eles vão cancelando com base na audiência de interesse. E aí os caras pegaram pra fazer uma vaca sagrada que é a Call of Bob e Bob. Nossa. E aí, porra, claro que é uma merda, claro, claro que é uma merda. E ficou uma merda. Isso aqui é o tipo de TV merda que eu gosto. E aí os caras vão lá e cancelam a parada, cara. E foi muito rápido. Foi muito rápido, cara, não deu nem tempo da série talvez pegar a vapor, A tua métrica é tipo, porra, quantos views eu pego na semana do lançamento? É isso. Isso você vai renovar ou não a série? Exato, cara. Eu acho que essa série, não acho que ela tem moral pra ser coach clássica, até porque, corretamente, as pessoas estavam comparando muito com o anime, que é uma obra-prima e não tem como realmente ser nesse nível. Quer dizer, talvez tivesse, mas essa série certamente não tem. Cara, até por isso que eu sei que você gosta e eu também, mas é quase tipo você vê o The Tick em live action. Não, me lembra muito. Me lembra muito. É, porque eu gostava do desenho e aí eu sei que você tá, não vai chegar, não vai ser como o desenho. Exato. Mas tu pode avocar, mas tem essas testes meio trash da TV. Tem, cara, tem, Exatamente a natureza episódica funciona bem. Cara, essa série do Cowboy Bop é uma série de buddy cop, meio sitcomzinha também, só que com uma trilha sonora irada de jazz, que é tipo, puxada do anime e tentando fazer uma estética muito maior do que a própria capacidade. Então, porra, cara, é horrível, mas eu adoro. E aí os caras cancelam, mas eu, porra, as merdas estão lá o tempo todo, os filmes merdas e o Netflix sempre se fazendo meio de coitadinho, de tipo, ah não, porque a gente é contra o sistema. Pô, tu vai no cinema hoje e tem propaganda do Netflix, cara. Porra, é isso? Passou, inclusive no Matrix passou o propaganda do Netflix. No filme que eu fui ver, também passou lá no Homem-Aranha, passou essa coisa. Então é, porra, Netflix, se fuder aí, cara. Acho muito complicado como é que o Netflix cancela do nada as paradas.